Meu nome é Maria Nancy da Costa, eu sou de Bernardo Sayan, estamos começando com o Mercadinho Popular faz pouco tempo, e assim, na verdade, eu sempre tive muita vontade de procurar o Sebrae, porque a gente sabe que o Sebrae é a salvação para quem quer colocar alguma coisa, porque eles dão orientação, é um pessoal muito bom, então, na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo trabalho que o pessoal do Sebrae presta, até porque eu já conhecia antes, já tenho alguns amigos que trabalham no Sebrae, as pessoas que trabalham no Sebrae são muito inteligentes, elas são muito prestativas, elas prestam um serviço de utilidade muito bom para quem tem comércio, e na verdade, eu só tenho que agradecer vocês pelo serviço que vocês prestam para a gente. Legenda Adriana Zanotto